Entre janeiro e abril de 2023, os dados de pais ausentes representaram 8,5% dos nascimentos registrados no Piauí, uma proporção superior à média nacional que ficou em 6,8% no mesmo período. Segundo informações do Portal da Transparência, no registro civil, na página pais ausentes, nos quatro primeiros meses do ano, 1.166 crianças foram registradas no Estado apenas com o nome da mãe. O Poder Judiciário do Piauí abriu inscrições para o projeto Agosto do Pai. Para falar como funciona, estamos recebendo o juiz Virgílio Madeira, que é coordenador do Número Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Piauí. Boa tarde, doutor Virgílio. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da TV Assembleia. Doutor, qual a função do registro civil de nascimento? O registro civil de nascimento é o documento mais importante que nós temos. Vamos dizer assim, que seria a carta de cidadania número um. Porque somente a partir do registro civil, é que para o Estado, para as leis, é que você existe, que você é vivo. Então, só a partir do registro é que nós temos uma série e como desdobramentos de consequência de direitos. Obviamente, temos obrigações, mas de direitos. Principalmente aqueles direitos elementares ligados à própria existência ou à condição humana. Ou seja, direitos ligados à própria vida, como direito à vida, como direito à saúde, como direito à educação. Doutor Virgílio, eu acredito que os próprios números disseram aí quando eu li sobre essa questão do registro de paternidade. E o projeto Agosto está aí justamente para isso, para fazer com que os pais reconheçam os seus filhos. Esse é o real objetivo do projeto? Isso. O Agosto do Pai já é um projeto, nós já estamos praticamente já na quinta edição, porque é um processo que nós temos todo ano e é importante que se frise. ele é um projeto que é contínuo. Nós frisamos e chamamos de Agosto do Pai, ou seja, a referência ao meio de Agosto, apenas como uma referência de uma melhor propaganda. Sim. Mas é um trabalho que o Tribunal já tem e que cada vez mais se aperfeiçoa. O Agosto do Pai visa a buscar esses pais, vamos usar essa expressão aí, esses pais que ainda não querem não despertarem para o reconhecimento dos seus filhos, ou seja, das suas responsabilidades como pai. Então, tanto serve para aquele, aquela questão, o possível conflito que não foi judicializado, como também as ações que já correm, né? Chamadas ações de investigação de paternidade, que já são ajuizadas nas varas de família do estado do Piauí todo aqui na comarca de Terezinha. Doutor, qual é o primeiro passo para participar desse projeto? O primeiro passo é a mãe, a genitora do menor ou da menor, nos procurar. Nós temos no site, ou seja, na página principal do tribunal, pode ser agendada uma visitação onde ali coloca a sua questão, onde já pode indicar ou fazer referência ao suposto genitor, ao suposto pai daquela menor, daquela criança. E pode também se dirigir no quinto andar, que fica a sede do Sejusk, no quinto andar do fórum central da comarca de Terezinha, aqui aquele prédio do Cabral, em frente ao antigo Palácio da Justiça. Além desses canais que o doutor acabou de dizer aqui, você também pode mandar um e-mail para tjpiconciliação, tudo sem acento, arroba gmail.com. Você pode também obter mais informações pelo telefone, pelo WhatsApp, 86-3223-1019. E doutor, quais são os casos visados pelo projeto? São todos aqueles casos onde não tem-se oficialmente uma identificação do pai, quem é o pai daquela criança. Na maioria das vezes é o próprio homem que não se nega, como é que... Na maioria das vezes é assim. Na verdade, o homem ou o pai ainda não despertou da necessidade de suas responsabilidades de reconhecer aquele filho ou aquela filha. Então, num primeiro momento, o projeto visa a reconhecer a paternidade. Como eu disse, o registro civil de nascimento é a carta número um de cidadania. É o reconhecimento perante o Estado, o Estado brasileiro, de que você é vivo, de que você existe como gente, como pessoa. Então, é um documento mais importante, é um documento mais... É o mais fundamental. Nós temos vários outros documentos fundamentais necessários, né? Mas o registro de nascimento é o pontapé, o documento inicial perante o Estado brasileiro para que você já seja reconhecido como cidadão. Então, existem muitos casos de homens que se recusam a reconhecer a paternidade? Temos muitos casos, né? Muitos casos. E eu gostaria de frisar também que o agosto do pai, ele visa, obviamente, no primeiro momento, o reconhecimento da paternidade. De paternidade. Com a indicação da paternidade, não é? Com todas as referências biológicas de nome de avós, paternos, etc. Mas ele também visa a criar laços, ou seja, a criar fetos. A partir daquele ato inicial de reconhecimento, que tal é isso que nós dizemos para o pai? Reconstruir ou construir uma história de paternidade, de afeto entre você, o pai, e o seu filho ou a sua filha. Esse reconhecimento que vocês fazem lá no TJ, ele é através de exame, ele é através realmente de um diálogo com, digamos assim, o suposto pai? Como é que é feito essa verificação? Começa com um diálogo, não é? Um diálogo. Às vezes, quando se conversa, quando se explica, ele naturalmente reconhece, né? Depois desse diálogo. E às vezes, ele mesmo, o pai, diz que reconhece, mas depois, após o exame de DNA, que é um exame técnico por excelência, é preciso de reconhecimento da paternidade. E aqui, nós gostaríamos de ressaltar o grande trabalho dos outros sujeitos e parceiros nesse projeto. O próprio LACEN, que tem o LACEN... Laboratório Central aqui do Estado. O LACEN, nós não poderíamos, nós não teríamos condições de fazer isso. Então, o LACEN, o Estado, banca os exames gratuitamente. Nós temos a Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bom nisso aí, também, que nos ajuda muito. O Ministério Público, a ordem dos advogados através de seus advogados. E o Tribunal de Justiça, atualmente desembargador Ila Almeida, muito preocupado com tudo isso, não é? E que, cada vez mais, nós acrescentamos e incrementamos esse projeto. Doutor, excelente iniciativa, excelente projeto. Muito obrigado por esses esclarecimentos e desejo toda a sorte nesse mês de maio e durante o ano todo aí, a todas as mães. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, não é? Agradecer essa oportunidade ímpar de esclarecer e de conversar com a população. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde, tudo de bom.